Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os meus favoritos de beleza do mês de Março. Alguns dos produtos são produtos que eu descobri recentemente, portanto produtos que saíram há pouco tempo e que eu adorei e outros são produtos já antigos que eu já tenho e que decidi falar um bocadinho sobre eles visto que eu adoro e uso constantemente e acho que nunca mencionei no meu canal e portanto alguns são produtos que eu já usava mas que nunca mencionei e outros são produtos novos que eu descobri recentemente e quero falar um bocadinho sobre eles. Portanto vamos começar o vídeo. O primeiro produto que eu quero falar é um rímel, portanto uma máscara de pestanas e este daqui é o Extra Scope Volume Mascara e eu apanhei este rímel em promoção, portanto houve uma altura em que todos os rímeles daqui que estavam a 3,90€ e eu achei que era a altura ideal para experimentar porque eu já tinha visto a Kathleen Knight que é uma youtuber que eu adoro falar deste rímel e decidi experimentar e como eu gosto muito do rímel da Too Faced o Better Than Sex e eu achei que esta escova era super parecida e é exatamente a mesma coisa eu decidi experimentar e visto que é uma daquelas fórmulas mais secas, portanto claro que as fórmulas mais secas de rímel deixam mais grumos mas também têm tendência a deixar mais volume porque os grumos dão volume, vamos ser sinceras eu decidi comprar este rímel e adorei. No entanto, eu acho que a escova para olhos pequeninos como os meus é muito grande eu consigo trabalhar com ela, mas para quem tem dificuldades em trabalhar com escovas muito grandes eu não o aconselho, no entanto o efeito que dá é lindíssimo, fica um espetáculo mesmo e eu voltava a comprar sem dúvida, é um dos meus favoritos mas o que eu quero mencionar é que este rímel, com este rímel, e eu sei que parece um bocado excessivo estar a usar dois rímel mas esta combinação é tipo bombástica vão ver as vossas pestanas no espaço, literalmente primeiro com esta, pôr muito volume porque ela tem muitos grumos e é muito grossa trabalhar bem com esta sobre as pestanas, grumos, volume e no fim, passar com esta, que é da Catrice, é aquela que eu estou sempre a falar, super baratinha que tem uma escova muito mais fácil de usar, muito mais fininha e de borracha e o que acontece? Já temos o volume que esta deixa e por fim passamos com esta, que também para além de deixar o volume, alonga e como é uma escova de borracha, ao fazer em zig-zag penteia, entre aspas, as pestanas e tira o excesso de grumos sem tirar o volume, a sério, é melhor foi sem querer, eu estava a maquilhar uma amiga minha e decidi tipo, usar esta só para pentear porque até já está a secar, já está quase no fim e de repente, dou por mim e está um pestanão lindo de morrer entretanto, experimentem em mim também esta combinação e é a melhor combinação de sempre este é 3 euros e tal, se apanharmos esta em promoção como eu apanhei 3,90 são dois rímeis diferentes que podem ser usados em conjunto ou separado por 3 euros e 90 cada um é muito bom, é uma boa combinação Catrice, Glam and Doll e Kiko Extra Sculpt o próximo produto que eu quero falar é um produto novo esta é a nova palette da Zoeva eles lançaram esta palette este mês e é a Rose Golden Blush Palette acho que sim sim, penso que sim primeiro é assim, tudo o que é Rose Gold irrita já deixei bem claro o quanto eu gosto de Rose Gold e tem um tom modelador isto é mesmo um modelador, é matte e é muito acinzentado ótimo para peles muito, muito claras isto é um tom muito, muito claro não dá para ser usado nem como bronzer nem dá para ser usado como modelador para peles escuras para mim é perfeito depois temos um iluminador aqui no meio também bom para peles claras não diria para uma pele média escura usar porque é muito claro ele parece branco, no entanto é um branco com reflexos dourados muito dourado, tem muito dourado apesar de parecer só branco, ele é um branco com muitos reflexos dourados e por fim temos um blush e este blush eu já digo que dá para qualquer tipo de tom de pele porque é um rosa com muitos reflexos também dourados mas já é mais escuro não parece tão escuro mas ele é bem mais escuro do que parece na câmera e portanto é um trio maravilhoso um modelador ótimo em papeles claros um iluminador ótimo em papeles claros e um blush ótimo em papeles claros a médias e penso que isto foi 15€ e visto que são super macios e super pigmentados e a palette em si é espetacular eu decidi mencionar até porque estou muito obcecada literalmente não dá porque por acaso parece que eu quase nem toquei nisto mas eu tenho estado a usar principalmente estes dois muito, este aqui não tanto vou ser sincero, este blush é o que eu menos gosto da palette porque tem demasiado brilho e portanto se eu usar iluminador mais um blush destes em demasia, fico o Shining Star mas acho que para o verão é um blush espetacular o próximo produto não é novo eu já tenho este produto desde o verão do ano passado é o meu iluminador favorito sem dúvida e eu já o tenho há algum tempo mas nunca mencionei no canal e portanto decidi mencionar agora mais volta do que nunca para quem segue a youtuber Jacqueline Hill isto não é novidade nenhuma mas para quem não conhece a Jacqueline Hill é uma youtuber fenomenal dos Estados Unidos e ela fez uma colaboração com a marca Becca que é um iluminador que é este aqui que é o Champagne Pop e foi de edição limitada durante muitos meses e de repente eles decidiram que era permanente e foi a melhor coisa que eles podiam ter feito porque é literalmente bombástico é o melhor iluminador de sempre e assim que dá para desde peles muito claras até às peles quase escuras 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 não digo escuras totais mas tipo caramelo ainda conseguem usar este tipo de iluminador é super refletivo literalmente é um daqueles iluminadores que é para aplicar nas zonas altas do rosto portanto no topo das maçãs do rosto no nariz no cupido no interior do olho é só para certos pontos de luz porque é um daqueles iluminadores que reflete luz portanto a luz bate nele e ele reflete a luz não é um iluminador para aplicar debaixo dos olhos não este é um daqueles iluminadores extremamente refletivos que é só para para aplicar em pequenas quantidades muito simpáticas em certos pontinhos de luz mas é lindo de morrer é perfeita a combinação entre um Champagne e um Rose Gold super refletivo e já se consegue comprar os próximos produtos são batons líquidos mate para quem segue o meu canal há algum tempo sabe que eu ando a experimentar o máximo batons mate possível líquidos porque eu vou querer fazer um vídeo sobre todos os batons mate que eu já experimentei e quais são os melhores e os piores visto que é um produto que é tão hot de momento e que toda a gente gosta tanto e há tanta escolha no mercado eu decidi experimentar alguns até porque eu própria sou uma grande fã deste tipo de produto e este mês eu experimentei mais duas fórmulas que adorei e decidi mencionar agora evidentemente que eu vou mencionar estas fórmulas também no meu vídeo mas vou fazer uma comparação neste vídeo de todos os batons mate que eu já usei quais são os melhores e os piores mas até vou fazer que há de ser em Abril há de ser eu só ainda não fiz o vídeo porque estou à espera de conseguir comprar os batons líquidos do Jeffree Star são os que eu mais quero desde sempre e são os únicos que eu ainda não consegui comprar porque estão sempre esgotados os da Kylie Jenner eu já desisti vale a pena não vou conseguir mas os do Jeffree eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou falar sobre eles são os únicos que me falta que eu quero mesmo experimentar mas estão sempre esgotados eu nunca os apanho é incrível e ele traz agora tem trazido várias vezes e nunca calhou eu consegui comprar anyways seguindo em frente eu este mês experimentei os Amore Matte da Milani que são estes e são também em forma líquida e seco em matte são super baratos comprei na Maquilhália e são uma fórmula muito, muito boa super pigmentada mandei vir um tom mais claro e um tom mais escuro porque já se sabe como é que é os mais claros normalmente são mais empoirados e os mais escuros às vezes têm menos pigmento então decidi mandar vir um pouco de gampes se calhar ainda mando vir outro para experimentar mas eu gostei de ambos tanto o claro como o escuro achei fenomenais o pigmento é impecável o aplicador é fixe o cheiro é super docinho que eu adoro não ficam pegajosos nos lábios não me colam os lábios não começam a partir aguentam para comer impecáveis adorei e penso que são muito euros cada um e tem N cores e outros que eu experimentei este mês só tenho um ainda porque as cores que eu queria estavam escutadas eu comprei logo que isto saiu são os novos HD HD Lip Matte Tint de Inglot mesma história líquidos aplicam-se líquidos secam-mat estou a deambular aplicam-se líquidos secam-mat estes é a mesma coisa só consegui comprar a cor escura ainda mas eu vou comprar mais para experimentar para ver a forma mas em termos de cor escura é impecável também cheiram muito bem aplicam super opacos estes são um bocadinho mais líquidos do que estes estes são mais em mousse estes são um bocadinho mais líquidos mas em termos de pigmento mesma história super bons aguentam muito bem dá para comer não ficam pegajosos só há uma coisa que eu não gostei muito destes e todos tinham na loja reparei pensei que fossem dos testers não sei por cargas de água que eu pensei isso mas pensei mesmo que fossem dos testers mas realmente eles têm brilho que é um bocado estranho um batom não há de ter brilho mas ele tem pequenos bocados de brilho sobre o batom que não têm leitura portanto só se vê se estiver-se muito perto do lábio incomoda-me um bocado não vou mentir eu calculo que seja por ser uma fórmula HD portanto para dar uma certa dimensão ao lábio calculo que seja por causa disso mas eu sou muito sincera incomoda-me um bocado estar perto longe não se vê mas incomoda-me um bocado estar perto e ver bocados de glitter branco sobre o batom mas de resto é ótimo adoro e esta cor eu tenho que estar a usar a toda hora cada vez que vem quem me segue no Instagram sabe cada vez que eu estou com um batom castanho é este e no meu vídeo de top 5 bases caras eu estava a usar este batom e um monte de gente me perguntou qual é que era e era lindo e eu adoro eu adoro só tirava isso e por fim quero só falar de mais um produto não quero que este vídeo seja super longo este é um produto que eu já tenho há muito tempo já o uso há mais de um ano e é a melhor top coat para vernizes de sempre isto é bom principalmente para quem pinta as unhas em casa que é o meu caso porque eu sou muito inconstante com as minhas unhas tanto rouas até à carne como tenho as grandes como agora agora têm então muito grandes mas estão bem termo mas como eu pinto as minhas unhas em casa e nós temos sempre tendência pelo menos eu tenho sempre tendência a querer fazer alguma coisa logo a seguir a pintar as unhas e portanto eu experimentei esta top coat que é da Seshvit e é Dry Fast Top Coat pode-se comprar na maquilha é uma top coat que se aplica por cima do verniz portanto podem aplicar logo a seguir a pintar até que pode estar o verniz molhado não precisa esperar um bocadinho para secar aplicar logo por cima e para além de deixar um brilho enorme mesmo as unhas secam brilhantes durante imenso tempo faz com que sequem instantaneamente literalmente 2 ou 3 minutos e as unhas estão completamente secas podem ir a dormir podem fazer o que quiserem facilita-me tanto a vida eu nem consigo explicar o quanto a minha vida mudou quando eu comecei a usar esta top coat é melhor que eu já usei deste sempre tanto para secar como para deixar as unhas brilhantes e parece que eu sinto que quando uso esta top coat que é sempre faz-me durar o verniz mais tempo não lasca tão facilmente é mesmo é tipo full proof é uma top coat espetacular para brilho secagem rápida e duração portanto eu aconselho a toda a gente já tenho há muito tempo mas decidi falar porque nunca tinha falado Seshvit e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado espero que tenham sido útil de alguma maneira digam-me em baixo os vossos favoritos do mês nos comentários que eu quero saber e se alguém já experimentou os botões líquidos do Jeffree Star digam eu quero saber estou super curiosa vale a pena eu estar na espera este tempo todo digam digam nos comentários em baixo se já experimentaram e pronto espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo